Neste vídeo eu vou te revelar qual é um dos canais darks que pode te deixar milionário neste ano de 2023. Melhor do que isso, eu vou te mostrar como que você faz vídeo em massa pra esse canal, de uma forma totalmente automática, utilizando a inteligência artificial do chat GPT ou de qualquer outra plataforma que está disponível gratuitamente pra você. Então, bora lá pra tela do meu computador. Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e antes de mais nada eu quero te dizer que eu não vou te vender nada nesse vídeo aqui. Pode ficar tranquilo que o meu intuito aqui é apenas te ajudar. Logo de cara, pra provar isso, eu já vou te entregar aqui algumas outras alternativas de ferramentas de inteligência artificial pra que você consiga fazer esse passo a passo aqui sem ter nenhum tipo de problema. E melhor do que isso, vou te dar também aqui uma extensão, o nome de uma extensão que você pode estar colocando aqui no seu chat GPT pra fazer com que ele fique com as informações mais atualizadas. Ele puxa aí as informações do Google e você consegue ter aí uma ferramenta ainda mais útil pra você aplicar esse passo a passo aqui. Beleza? Então, a primeira ferramenta, a alternativa de ferramenta pra você que você pode estar utilizando caso você não queira utilizar o chat GPT ou ele apresente alguma instabilidade é o yo.com. Eu já mostrei o yo.com no último vídeo do meu canal, você pode até dar uma conferida, mas ele tem o chat aqui da mesma forma que tem no chat GPT, com uma inteligência artificial muito boa. Tem também o chat Sonic. O chat Sonic também tem o chat aqui, como vocês podem ver, de inteligência artificial. Porém, ele tem algumas limitações, mas vale a pena você testar aí, tá bom? E tem também essa extensão que é a WebChat GPT. É só você digitar no Google aí, WebChat GPT, você vai instalar ela. Pode ver que eu já tenho ela instalada aqui, né? Inclusive, ela que deixa com essa opçãozinha aqui abaixo, que você pode habilitar e desabilitar, que é isso que vai fazer ela puxar informações mais atualizadas, tá? Diretamente do Google, ok? Então, acredito que somente isso daí já vale o seu like aqui, né? Então, faça isso porque o like me ajuda demais, me motiva a trazer mais conteúdos de qualidade para você aqui no canal e também faz com que o algoritmo entregue mais esse vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? E faz assim, já que você vai deixar o like, tem um botão do lado para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, faça isso também, porque assim você garante que você vai receber os próximos vídeos em primeira mão e não vai deixar passar aí nenhuma novidade. Bom, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, tá? O nicho que você vai criar o canal aqui, que é um nicho com altíssimo potencial de fazer você ganhar muita grana, enriquecer, ficar milionário, é o nicho de saúde. Só que não é só isso. Você vai criar um canal no nicho de saúde, mas no subnicho de perder peso, de emagrecimento, porque é um subnicho com alto poder de viralização e alto poder de rentabilidade. Por que eu digo isso? Porque o nicho de saúde e específico o nicho de emagrecimento, tá? É um nicho de dor universal, tá? O que é uma dor universal? É um problema que praticamente o mundo todo tem, o mundo todo passa, tá? E uma vez que é um problema mundial, a gente fazendo vídeos pro YouTube nesse tema específico, nesse tema, a gente tem o potencial aí de viralizar e de ganhar dinheiro não só com AdSense do YouTube, que já vai dar pra fazer muita, muita grana, como também vendendo produtos digitais como afiliado, tá? Só que aí entra uma questão muito, muito importante que eu já quero que você saiba aqui, tá? Que é, nós não vamos fazer um canal, né? Você não vai aprender a fazer aqui vídeos, na verdade você pode fazer se você quiser, mas eu vou te ensinar aqui a fazer uma forma mais avançada, tá? Pra você ganhar ainda mais dinheiro. O que a gente vai fazer de fato? A gente vai aprender a criar vídeos em massa, né? De uma forma muito simplificada, utilizando aí a inteligência artificial. Vídeos em massa pra esse seu canal milionário, só que no nicho, nesse nicho que eu passei pra você, só que no idioma inglês, tá? Canais gringos, vídeos gringos. Por que isso? Porque no idioma inglês a gente consegue alcançar aí um CPM, né? Você que não sabe o que é CPM, é o custo por mil visualizações, né? O quanto que o YouTube cobra das pessoas pra passar propagandas nos canais, tá? Então o YouTube cobra esse custo por mil visualizações e você recebe o RPM, que é a receita por milhar, tá? Então o CPM, ele é muito maior por região, por outras regiões. E região dos Estados Unidos, Reino Unido, por exemplo, que o idioma inglês é falado, o CPM é muito maior. Então o nosso objetivo com o nosso canal vai ser buscar esse público lá de fora, tá? Automaticamente o público vai ficar maior e automaticamente a concorrência vai cair um pouco e a gente vai ter a chance de ter um canal monetizado, muito mais rápido e com alto poder de visualização e que vai nos dar muito mais dinheiro do que se a gente criasse um canal aqui. Então esse já é um nicho muito lucrativo. Imagina criar no idioma inglês com um CPM maior, vai ficar ainda mais lucrativo, show de bola. Engana-se você que tá pensando que não dá pra vender também produtos na gringa. Dá sim, uma das plataformas se chama Clickbank, né? A gente pode cadastrar nela, mesmo estando no Brasil, se afiliar a produtos lá de tais gringos e vender no nosso canal de emagrecimento, tá? Então uma vez que você sabe agora como que vai funcionar a nossa estratégia, vamos aprender agora o passo a passo, colocar a mão na massa e não saia daí porque esse é o passo a passo que pode mudar literalmente a sua vida, tá? O melhor que está por vir vai vir agora, tá? Você vai aprender de uma forma muito simplificada a fazer vídeos em massa de uma forma muito rápido mesmo, que vai colocar muita grana no seu bolso. Entenda que cada vídeo desse que você fizer e colocar no seu canal é como se você estivesse colocando um funcionário que vai trabalhar pra você 24 horas por dia e 7 dias na semana sem parar, colocando muita grana no seu bolso. E quanto mais vídeos você faz, é como se você estivesse contratando mais e mais funcionários pra estar aumentando o lucro da sua empresa, que é o seu canal. Então bora lá fazer isso de uma vez por todas. Nós estamos aqui com o chat GPT aberto, tá? E nós vamos pedir a primeira coisa aqui pra ele fazer pra nós é uma introdução pro nosso vídeo, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Me dê uma introdução para o meu vídeo sobre... Vamos fazer um vídeo aqui pra esse nicho? Vamos colocar assim, ó. Sobre... Vamos colocar dois pontos. Os principais benefícios. Não, vamos colocar assim, ó. Como, né? Dez passos. Dez passos para emagrecer, ó. Emagrecer com saúde. E rápido, ó. Beleza. Vamos pedir pra ele fazer, ó. Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os dez passos para emagrecer com saúde e rápido. Segundo o médico da Record, Antônio Sprosser, existem dez passos essenciais para alcançar o emagrecimento saudável. Ele criou uma lista completa com truques para pessoas que fazem exercícios e tem uma alimentação ruim. Ou para aqueles que fazem exercícios e tem uma dificuldade. Repara que ele tá com a minha extensãozinha aqui, ó. Ligado. Então ele tá pegando informações atuais, né? Ele pegou aqui, deu como referência o médico da Record, tá? Eu vou utilizar assim mesmo. Ou melhor, eu vou desabilitar aqui para a gente poder utilizar. Mas é bom que você já até testou aqui e você sabe que dá para fazer, ó. Com informações atualizadas, tá? Então eu vou pedir para ele fazer a mesma pergunta, mas vou desabilitar isso daqui agora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Dez passos. Vou falar assim, ó. Me dê uma introdução para o meu vídeo sobre dez passos para emagrecer. Vou colocar o contrário aqui, ó. Rápido. De forma saudável. De forma saudável. Vamos ver se ele vai entregar aqui. Tá pensando, né? Já tá escrevendo, na verdade. Agora tá desabilitado aqui, porque eu não quero que ele pegue informações atuais, ó. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os dez passos para emagrecer rápido e de forma saudável. É importante lembrar que perder peso... Tá, beleza. Ele já tá fazendo a nossa introdução. Eu já vou até abrir aqui um bloquinho de notas, né? Para a gente salvar ela. Traduza para mim, ó. Traduza para mim. Traduza para o inglês. Vamos ver se ele vai entender. Ela já tá traduzindo. É isso que a gente quer. Aí ele vai traduzir. A gente já vai pegar aqui a nossa introdução para a gente utilizar no nosso vídeo. Beleza. Eu venho aqui, ó. Copio isso. Muito simples, muito prático, muito rápido, né? Só para você pensar numa introdução dessa daqui ia levar muito tempo, tá? Agora vamos colocar assim, é... Me dê... Uma... Uma finalização... Finalização... Para o meu vídeo... Sobre... E aí eu vou colocar a mesma coisa, ó. Dez passos... Tá, beleza. Só aqui que o acento ficou no lugar errado. E agora a gente vai pegar uma finalização. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha dado ferramentas necessárias para alcançar os seus objetivos. Maravilha. Você pode até pedir para ele dar uma finalização e escrever pedindo para as pessoas comentarem, tá? Isso ele faz também. É muito top essa ferramenta. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha lhe dado as informações necessárias para alcançar os seus objetivos de perda de peso de forma saudável e rápida. Lembre-se que o processo de emagrecimento é único para cada indivíduo e aí ele vai, né? E a gente vai pegar esse daqui. É o final do nosso vídeo, tá? Eu vou dar um espacinho aqui para a gente saber que esse é o final, ok? E agora vamos pedir para ele fazer o vídeo em si, né? Então aqui, ó. Os dez passos... Ah tá, espera aí que a gente precisa pedir para ele traduzir aqui para o inglês, né? Que o nosso vídeo é inglês. Já ia esquecendo, ó. Traduza para mim, para o inglês. Poderia até fazer, pedir para ele já entregar inglês para mim, né? Me dê uma finalização de vídeo e tal, dos dez passos para emagrecer rápido de forma saudável. Em inglês ele já ia entregar em inglês. Aqui eu quero ver, te mostrar que ele faz realmente de forma correta aqui, coerente as coisas, as palavras, as frases e tudo mais. Beleza. Já entregou. E agora o que a gente vai fazer? Vai pedir para ele fazer isso daqui, ó. O conteúdo do vídeo. Me dê, ó. Me dê. Um... Um script, ó. Um script... Script... Narrado. Narrado, tá? Eu tenho que colocar aqui, ó. Narrado. Para um vídeo com o tema... E ele vai fazer, ó. Perder peso pode ser um desafio, mas alcançar os objetivos de forma saudável e rápido é possível. E aí ele vai fazendo, ó. E a gente vai pedir para ele traduzir para o inglês aqui para a gente, tá? Como isso daqui ele vai demorar um pouquinho, ele está no passo 1, ele vai até o passo 10, a gente já vai fazendo aqui, pegando as imagens, tá? Então, para você pegar as imagens, sem direitos autorais e de forma totalmente gratuita, você vai vir aqui, ó. Nesses sites aqui, ó. Pexels e Pixabay, tá? Então aqui você consegue pegar imagens e vídeos, tá? Não sei se a gente vai encontrar muitos vídeos nesse tema, mas vamos colocar aqui, ó. Perder peso ou emagrecer, tá? Aí eu posso selecionar aqui, ó. Por vídeo, ó. Vídeos. Vamos ver o que a gente acha aqui. É, até que tem algumas coisas interessantes aqui que a gente poderia utilizar. E aí a gente pode mesclar vídeo com imagem ou pode colocar só vídeo. Dessa vez, eu acho que eu vou colocar imagens e eu vou escrever aqui, ó, emagrecer. Porque ele pega coisas mais interessantes, tá? Vou colocar aqui também, ó, emagrecer. Aqui você pode colocar o termo em inglês também, que ele puxa mais coisas, tá? Aqui, ó, emagrecer tem bastante coisa aqui legal. Olha só, então eu vou salvar essa imagem aqui. Download. Você viu que ela tem até uma qualidade melhor ali para salvar, se você quiser. Vamos verificar aqui, né, para ele entender que a gente não é um robô. E aqui eu vou até criar já uma pastinha para nós, ó. Emagrecer. Vou colocar aqui para a gente poder salvar as nossas coisas aqui, ó. Emagrecer. Beleza. Vamos salvar tudo aqui, ó. Então, uma já foi. Show. Vamos ver aqui, ó. Ah, esse daqui são os vídeos, né? Dessa vez eu quero fazer com imagens. Então, eu vou pegar fotos aqui mesmo. Deixa eu ver se tem alguma foto interessante aqui. Ó, vamos pegar essa. Ó, aqui nesse site ele é bem mais fácil, ó. Ele não pede para confirmar nada. A gente aperta o X aqui, ele já volta para cá, ó. Tá vendo? É muito, muito mais simples. Vou pegar essa daqui também. Aí, se faltar, a gente pode repetir, tá? Não tem problema. É, eu tenho que procurar pegar assim, ó. Na horizontal. Ó, essas daqui são, que está a Stoke aqui, elas são pagas, tá? Bom, então, acredito que seja isso, né? Se não der, a gente pega mais. Ó, essa daqui está legal também, né? Vamos pegar essa. Faz sentido também, né? Uma maçãzinha ali, algo saudável. Vou pegar essa frutinha aqui também, eu acho que já dá para a gente montar o nosso vídeo. Se faltar, a gente volta e pega mais. Ah, vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Faz sentido também. Vamos botar aqui, ó, o Jim, para ver se ele pega alguma coisa relacionada a exercício físico. Ó, esse daqui, ó. A gente pode pegar também. Para mesclar. Esse. E aí, a gente vai pegar só mais uma aqui agora, ó. Beleza. Acho que já deu. E vamos ver se ele terminou aqui, ó. Maravilha. Completar só. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar, vamos copiar, ó. Lembre-se de... Ele deu até uma finalização aqui, ó. Lembre-se de perder peso. Perder peso de forma saudável é um processo que requer tempo, dedicação. Siga esse espaço, você estará no caminho para alcançar os seus objetivos. Né? Eu não vou deixar esse obrigado por assistir. Porque a gente tem a nossa própria finalização. Ah, e aqui eu posso pedir para ele traduzir, né? Então, vou colocar aqui, ó. Traduza. Por favor. Por favor. Ah, traduza para o inglês, né? Esqueci de falar que é por inglês. Vamos ver se ele entendeu, né? Porque a gente estava traduzindo. Olha, ele já entendeu. Então, você viu que ele entende como um diálogo mesmo, né? Como uma conversa. Então, eu pedi para traduzir, ele já entendeu que era por inglês. Porque eu já tinha pedido para ele traduzir as duas outras coisas anteriormente para o inglês. Então, ele já está fazendo tudo no inglês aqui para a gente, ó. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e usar esse editor aqui, que é o Clipchamp, tá? Se você não conhece ainda. É um editor muito bom, gratuito. Ele não pesa no computador porque ele é online, tá? E a gente já consegue utilizar aqui as vozes sintéticas. Porque se você não quiser utilizar a sua voz, você pode utilizar a voz sintética aqui, tá? Através dele mesmo. Tem outras formas de utilizar, mas por aqui é muito simples para você usar. E a gente vai pegar também uma música que combine na biblioteca de áudio do YouTube. Então, ó. Biblioteca de áudio YouTube. Audio Libre. Deixa eu só fechar isso daqui, galera. Beleza. Então, vamos ver se um ritmo aqui, gênero pop vai combinar aqui, ó. Um pop. E aí a gente pega aqui o clima. Clima animado, ó. Vamos ver. Não, essa não. Bom, essa daqui tá legal, né? Ah, mas como a gente vai... A gente não vai tá treinando, né? A gente vai... Vai tá fazendo um vídeo, então... Mas vamos ver. Eu acho que vai ficar bom. Eu vejo aqui a licença, ó. E... Vejo aqui que não vai ter problema, né? Deixa eu só confirmar mesmo. Aí você pode usar... Beleza. Incluindo nos vídeos que tem receita. Então, eu clico aqui em fazer download. Vou salvar na minha pastinha aqui, ó. Tá. Beleza. E aí o que que eu vou fazer agora? Vamos ver se ele já terminou. Ó lá. Thank you for waiting. Às vezes aqui eu vou tirar aqui aquele negócio lá. É... Que ele colocou pra gente finalizar o vídeo, né? Então, eu vou pegar essa parte aqui. Vou colocar aqui no meio, né? E vou pegar essa outra parte aqui, ó. Até aqui. Maravilha. E aí ele vai finalizar aqui, ó. Preciso até tirar esses dois pontos aqui, né? Não tem necessidade, ó. E aí, tá pronto aqui o nosso... Ó, só copiar tudo aqui. Copiar. O nosso script tá pronto. É o que a gente vai fazer agora? Deixa eu só fechar aqui de novo. A gente vai vir agora aqui, ó. No Clipchamp. Criar um novo vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em gravar e criar. Conversor de texto e fala, né? No seu caso, se você não for usar a sua voz. Se você for usar a sua voz, é só você gravar no celular, passar pra cá. Que dá pra fazer tranquilo também. Então, eu vou digitar todo o texto aqui, né? Eu posso utilizar o idioma aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bom isso daqui da Francisca. Tá. Aí, ao invés de ir Brasil aqui, eu vou pegar inglês, ó. Inglês. Eu acho que eu vou pegar inglês dos Estados Unidos mesmo. Pra ele ser bem coerente, tá? E a gente não ter problemas. Então, ó. Tem inglês aqui de diversos países. Inglês, Canadá. Aqui, ó. Estados Unidos. Ah, e a gente tem a Jane, ó. Vamos ver se ficou melhor. Olha como ficou melhor, né? Vamos salvar. E ele tá preparando aqui, ó. Já preparou. A gente desce aqui. E é isso, ó. Vamos ver, ó. Nosso vídeo vai dar... Deixa eu ver se ele marcou o tempo aqui já. Três minutos. Três minutos e doze, ó. Praticamente. Importar, mídia, né? A gente vai pegar a nossa pastinha lá, que a gente criou. Com as nossas... Primeiro a nossa música, né? Vamos já importar tudo. Ele já tá carregando tudo aqui, ó. A gente já pode colocar a música, ó. Aqui abaixo. Pode ver que ela não deu, né? Tudo. E a gente vem aqui e coloca duas vezes ela. E o finalzinho ficou maior. Eu só encolho um pouquinho aqui. E eu já acerto aqui o volume, ó. Clico em cima. Ele já mostra aqui pra mim a áudio, ó. Eu venho aqui no volume. Eu tenho que deixar o volume bem embaixo mesmo. Ali uns... Uns seis por cento, né? Eu venho aqui e faço a mesma coisa no segundo, tá? Não esquece de fazer no segundo. Como são dois áudios, né? Então eu deixo ali seis... Beleza? Vamos ver como é que ficou, ó. Beleza, perfeito essa altura. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a arrastar as imagens pra cá, ó. Então eu vou de trás pra frente, ó. Eu vou colocar essa primeiro. E... Depois eu vou aumentar ela aqui, tá? Vou colocar essa. Ó. Beleza. Essa daqui. Essa. Olha só que legal. A gente vai ter um vídeo aqui feito muito rápido aqui. Muito top. Acho que vai até sobrar algumas imagens aqui. Vamos ver. Ou vai dar certinho. Aqui, beleza. Beleza. Mais uma. Eu acho que vai dar em cima, hein? Até sobrou uma, ó. Vamos ver. Ah, pra finalizar, eu coloco ela aqui, ó. Um pouquinho mais... Mais curto. Diminuo um pouco essa daqui, ó. Coloco aqui. Beleza. E finalizo com essa, ó. Show demais. Olha como que tá ficando, ó. É, aqui a música começa bem devagar. O que que eu faço aqui? Clico em cima, ó. E eu vou deixar do tamanho da... Da... Da imagem aqui do vídeo, ó. Pra ficar legalzinho, tá? Arrasto aqui pro próximo, ó. Tá vendo? Se ele não vier do tamanho, eu deixo do tamanho aqui, ó. Beleza? Pra ficar bem... Bem profissional, ó. Mas repara que é muito simples, galera. Muito simples de fazer. E sabe qual que é o mais bacana de tudo? É que esse canal, ele não precisa você publicar muitos vídeos, tá? Se você publicar aí um por dia, um dia sim, um dia não, tá suficiente. Tá suficiente, tá? E com essa ferramenta, vai facilitar demais, porque o trabalho que a gente tinha pra fazer um vídeo desse, sem a inteligência artificial era muito, muito grande. A gente tinha que desenvolver o roteiro desse vídeo aqui. Ele dá um roteiro, um script pronto pra gente, tá? Original, tá? É diferente de você ir lá e copiar algo do Google. Isso daqui é completamente original e único. Então isso é o que deixa mais legal, ó. Mais interessante. Aí, galera, ó. Olha só. Chegando aqui no final, eu fazendo isso daqui, ó. eu já poderia muito bem aqui terminar com o meu vídeo, tá? Finalizar ele aqui. Porque já tem música, já tem voz sintética e tem as imagens ali, que eu coloquei. Só que eu gosto de deixar uma coisa bem mais profissional, bem mais bacana pra se diferenciar dos demais. Então o que eu gosto de fazer pra finalizar? Eu gosto de vir aqui em transições, tá? Só essas amarelinhas aqui que você não pode pegar porque são pagas, tá? E gosto, ó, de arrastar aqui e ir colocando transições, ó. É bem rápido também pra eu fazer isso, ó. É muito rápido e deixa muito mais legal o vídeo, bem mais dinâmico, tá? Bem mais profissional, ó. Eu gosto muito, muito mesmo de fazer isso e você pode fazer também, né? Aqui eu não sei porquê que ele não pegou, ó, a transição. Vamos ver se é porque tá... tá faltando ali um espacinho, vamos ver. Ah, beleza, agora pegou, ó. Opa, faltou aqui. Maravilha. Aí o que que eu gosto de fazer agora, ó? Vamos ver como é que tá ficando, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra frente aqui, ó, pra você com a música já tocando, né? Beleza, olha o que que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de colocar aqui, ó, zoom. Então, eu clico aqui em cima, vou aqui em filtros, ó. E aí tem zoom lento, tá? Eu vou procurar aqui zoom lento, ó. Aqui, ó, esse daqui. Aí, deixa eu até puxar minha imagem pra cá um pouco, ó. Tem a velocidade pra onde que ele quer levar o zoom. Eu gosto da velocidade aqui do jeito que tá aqui mesmo e o zoom no centro, tá? Então, eu vou fazer todos assim. Beleza? Pra você ver, ó, como que vai ficar, ó. Beleza? Aí, aqui, eu faço a mesma coisa, seleciono. Venho aqui em zoom lento, ó. E apliquei o zoom lento aqui também. Maravilha, né? Faço a mesma coisa aqui, ó. Zoom lento. Apliquei. Arrasto aqui. Zoom lento. Mais um aqui, ó. Beleza. Mais um. Muito simples, muito prático, muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer, galera. Consegue ganhar muita grana na internet. Aí, tem o segredo final, né? Que você precisa aplicar pro seu canal crescer, você conseguir monetizar e tudo mais e ter os resultados que você almeja ter, tá? E acredite, isso daqui muda vidas, tá? Porque nós temos canais aqui no YouTube que estão fazendo muita, muita grana. Muita, muita grana mesmo. Posso até te provar. E canais gringos mesmo, tá? Então, ó como que ficou. Olha só. Ficou muito mais legal, né? Ao invés de mais, você também pode colocar vídeos, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, exportar isso daqui, tá? Exportar. E aí, eu vou colocar aqui a melhor qualidade, né? Como tem áudio e tudo mais. Ele já tá exportando pra mim aqui. Depois, é só eu utilizar no meu canal aqui, tá? Então, eu já tenho um canal desses criados, tá? Talvez você tenha até assistido algum vídeo meu aí em um dos meus canais darks por aí. Nem saiba que é meu canal, tá? Então, eu já tenho e vou colocar esse vídeo aqui lá, né? Nesse canal. E agora, eu quero te provar que tem muitos canais fazendo muita grana nesse sentido aqui, com esse tipo de vídeo aqui no YouTube. não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. A gente vai colocar aqui, ó, o nome de um canal aqui, ó. Esse daqui, ó, Hábitos Saudáveis. E aí, a gente vai pesquisar aqui, ó, por canais, tá? Esse daqui é um canal aqui do Brasil que tá fazendo muita grana, tá? Esse daqui, ó. Olha só. Tem pouquíssimo tempo. Acho que um pouco mais de um ano. Nem isso. E olha só o estilo de vídeo dele, ó. Há um dia, ó. Dá uma olhadinha. Ó, vamos pular aqui o anúncio, né? A gente usa o Monday pra tudo. A aveia é um dos cereais mais saudáveis. Voa sintética. Além de não conter glúten. No mesmo estilo que a gente, ó. O magnésio elimina... Olha o que acontece quando você come aveia todas as manhãs. Top, né? Bombando. O vídeo tá bombando mesmo. E o canal também, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Vídeos. Estatísticas do canal. Ó. Nos últimos 30 dias, ele fez mais de um milhão de visualizações. Isso daqui quer dizer muita grana pro bolso dele, tá? E aí, nós não vamos fazer aqui no Brasil porque o CPM é menor, tá? Mesmo ele colocando muito dinheiro aqui no bolso, né? Se ele estivesse fazendo pra gringa, que é o que a gente vai fazer, ele estaria colocando muito mais dinheiro no bolso ainda. Mas a gente não sabe, né? Talvez ele tenha um canal aqui no Brasil e um na gringa também, nada te impede de fazer isso, de criar vários canais, tá bom? Até pra diversos países, se você quiser. Bom, então pra você que chegou até aqui, eu quero te dar uma informação muito importante. Eu e meu amigo e parceiro Silas, que é especialista em canais darks de notícias de futebol, vamos fazer um evento 100% online, 100% gratuito e ao vivo. Esse evento vai acontecer no dia 6, 7, 8 e 9 de fevereiro. Algo surreal que você nunca viu na internet antes. Um passo a passo detalhado que vai te ensinar gratuitamente como você pode ter um salário de 3 mil a 5 mil reais no conforto da sua casa, sem precisar aparecer e sem precisar utilizar a sua voz. Pode clicar aqui abaixo agora, que você vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp. Só que corre, porque as vagas nos grupos, elas são extremamente limitadas, tá? Eu não sei até quando vai durar. Então pode ser até mesmo que você clique lá e essas vagas já não estejam disponíveis mais. Nós criamos grupos limitados. Então se tiver ainda disponível, clica, entra no grupo, é um grupo silenciado, e a gente vai mandar lá algumas informações, né? E vai mandar também as aulas desse mega evento. Tá bom? Te aguardo lá, tamo junto. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.